Boa tarde, boa tarde, Brasil. Você tá maluco? Eu acho que eu atrasei um pouco. Nossa, tirei uma sonecona, velho. Já é quase quatro horas, eu acho. Quatro e cinco. Ô, dona Regina, sorte que eu peguei a senhora aqui. O corpo já tá apavorado. Nossa, eu dormi um pouco. Eu tava com sono, velho. Já dormi, filho. É? Nossa, tava morrendo de sono. Ninguém deve sair de trabalho, né? O sono é pior do que a canceira do corpo, hein? O que, dona Regina, é sem? Sem. O que é isso? Dona Regina. Peguei. Essa senhora já pegou coisa predileta lá? Pode pegar lá. Eu ia falar pra ela, pra não escapar de abrir tudo. Pra ver o que mais que tem anos. Não, mas o que já tá aberto, a senhora já pode pegar macarrão, molho, as coisas. Pega lá. E depois, na hora que ela terminar de abrir o resto, Pra você pegar mais coisa. Tá bom? Deixa eu ver eu falar com o vô que... Ele vai me xingar. Ó, ó o que ele tá fazendo. Até que enfim. Até que enfim, né, vô? Meu Deus do céu. Olha aí. A pomba tava aqui. A pomba tava aqui já, velho. Onde ela se gregando, né? Eita, nós. Vamos ver o celular aqui. Ô, vô. Viu? Oi. Porque a dia eu vou tentar pedir um beijo pro vô. Um beijo. Nem você faz, cara. Pedir um beijo? Vem cá. Vem cá. Acho que ele vai dar. Tá bonzinho ultimamente. Tá, hoje ele tá... A dona Regina quer dar um beijinho no senhor. Tá cutucando a alça com a maracuça, Caio. Tem que chegar e agarrar já. Tem que agarrar ele? Não, agarrar. Chega e agarrar. Eu levo um soco na cara, Caio. Parece que não, mas esses vôs tem uma força, Caio. É, isso daí é fogo. Tem uma força que salvou Deus. Vô, vô. Eu tava dormindo, bicho. Tava com sono. Dormiu bem? Dormi. Dormi bem, velho. Pronto. Tô pronto, vô. Então, peraí. Vamos lá, rapaz. Eita, gente. Quem fazer compra com o vô. Olha, bicho do céu. Vai dormir, vai dormir. Vai dormir, vai dormir. Vai dormir, vai dormir. Dona Regina, põe na caixinha. Mas depois fica ruim pra levar, filho. Fica ruim? É, lógico. Eu levo pra senhora, então. Eu levo. É? Se você leva, então é mais fácil. Você vai pegar a caixinha, mas depois fica ruim pra levar. É, não? Então, vou fazer um almoço no dia das manhã. Isso, dona Regina. Pega uma caixa lá e enche de produto aí, Dona Regina. Pega uma caixa. Eu levo pra senhora. Deixa eu ver o vô. Acho que o vô foi fazer um xixi. Foi. Tava fazendo um xixizinho dele. Daqui a pouco, então, já vai pra... Fazer as comprinhas dele, que ele quer comprar um arroz, comprar um feijão, comprar umas coisinhas aí. E o carro ficou pronto, deu tudo certo. Deixa eu pegar uma água aqui, porque, olha, tomei pouca água hoje, não? Nossa, mas tava num sono. Mas num sono. Meu Deus. Não, hoje eu dormi. Oi? Abre aqui. Abre. Abriu? Quem que faz isso? Pra que apertar desse jeito? Não tá apertado, não. É que eu tô com uma mão só. Você tá com o aparelho? Tá bem? Tá escutando? Tô. Vamos lá? Hã? Ô, vó, a gente tá indo. Ô, dona Regina. Oi? Aí, eu vou lá com o vô, tudo e tal. Depois eu venho, pego a caixa e levo. Pai, mas você sabe o que que é pra comprar? Ele vai comprar, depois você vê se faltou alguma coisa, eu compro o resto. Então, me compra alguma coisa da do Santos, tá? Você pegou a focinheira? Não precisa. Não? Não, não precisa. Ela tá liberada, vó. Não precisa. Comprar duas caixinhas de leite, viu? Tá bom, tudo bem. A gente quer fazer um bolo, nada ainda. Você não tá bebendo leite? Você viu que você melhorou da tosse depois? Não tem nada, não tem nada. Por isso, melhorou até da tosse. Você viu? Olha, gente, você vê? Acabou o leite, ela parou de beber, parou de tossir. Aí, eu falo, eu sou ruim, eu sou o neto ruim. Ai, Caio, não fala nada disso. Vamos lá, vô, vamos lá. Vem com a sua vô aí, pega uma focinheira. Não precisa. Precisa, vô. Tá liberado. Bora. Ai, meu Deus, carma. Ô, dona Regina, senhora deixa aí que na hora que eu voltar eu pego e levo lá na casa da senhora, tá? Tá bom, cara. Obrigada, meu. Dona Regina, capricha. Dona Regina, faz um negócio. Ó, abre algumas aí e dá uma ajudada pra vô aqui, vocês duas já falam uma força tarefa já. Eu venho, eu venho, eu ajudo a arrumar lugar. Hoje ela tá... Ai, ai, ai. Calma, meu Deus. Ó, dona Regina, vai te dar uma mãozinha, já abre e pega mais algumas coisas aí. Leva aquele achocolatado pras crianças, ó. Não, entendeu? Leva lá que as crianças tomam bastante leite. Ô, dona Regina, se minha avó começar a pegar pouca coisa aqui, você pega mais, viu? Eu brinco com ela, cara. é pra pegar bastante. Tchau. Tchau, meu Deus. Vai comigo. Amém. Fica com Deus, pessoal. Meu velho, eu acho que já foi de a pé. vamos. Celular na mão aí, né, vô? Não vai a lugar nenhum. Eita, nossa. Vovô do Brasil. O que você pegou lá? Olha. O que você pegou lá? Eu não peguei dinheiro. Eu passo o cartão e pego de volta. O dinheiro fica no banco, vô. Quando você passa o cartão, é no cartão, entendeu? Sim, sim. A gente põe no cartão. É pago, é pago assim? É, isso. Pode gastar à vontade. Ó, pode gastar à vontade. Eu sei. Tá bom? Tá ligado, Zé? Tô ligando. Aos pouquinhos, ajeitando o carrinho. Tá ficando muito bom. Tá da hora. Coloquei... toda a parte dele aqui. A luzinha onde ficou pra acender a... Pra acender o... Oi? Pode? Pra acender o farol de milha. Coloquei a luzinha branca nele, ó. O farol branco lá. Eita, tá ficando bom, rapaz. Agora precisa fazer aquela higienização que eu falei pra vocês dos bancos. Dá uma lavada boa nele. Lavar aqui tudo assim, sabe? Aqui lava teto também, ó. Teto pega a sujeira. Faz 11 anos que a gente tá com esse carrinho aqui, ó. Aí tira também um pouco daquele ácaro, né? Fungos, né? 11 anos com o carro. E a direção também, ó. Tá bem queimadinha, ó. Poderia pensar em colocar uma nova ou colocar uma capinha nela. Tá vendo? O sol queimou bastante. Mas o carrinho em si tá bem da hora, cara. Eu queria pôr um ar-condicionado. Mas eu fui ver. É muito caro. Não dá pra pôr, não. É mais de 3 mil reais um ar-condicionado. Aí complica, né? Aí não dá não. É muito caro. Aí mais pra frente uma hora a gente coloca ou compra um carro com ar-condicionado, né? Mais pra frente Deus providencia um negocinho bom pra nós. Mas tá ficando bom, graças a Deus. Cada vez mais. Ó, o véio vem. Depois fica maracada no caixão com as coisas tudo. Fica. Vamos lá, pessoal. Vamos lá que ele vai ficar bravo comigo. Deixa eu ir lá. Olha que eu vou fazer as comprinhas do vovô Anésio.